. 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 Eu não vou embalar não pra cá Eu mato ele Primeiro que ela vai chegar no caminho Que ele vai chegar escadeirado Olha, olha a Manuela Não saiu a metade Mas pinta com lápis Menina, esse cantinho Mas pinta com lápis Obrigado Cuidado Mas saiu um pedaço mesmo Ele fez a poeira Com aquela cola preta Não, Ricardo Não faça isso não, Ricardo Eu tô linda Tu tá linda aonde? Peguei ela na sala Fazendo o amor com o voca Não, deixa eu voltar aqui Ela tava bem assim Eu vou tá aqui no quintal, Ricardo Ó, eu vou tá aqui embaixo Aí eu peguei ela bem assim Não, Ricardo Tia, olha como ela tava Tia Aqui embaixo tava nos pratos O almoço E por que tu não lavou os pratos? Porque ela é que não Aqui eu faço uma coisa Ele faz outro Ela tava assim Porque a Manuela Que ela fazia das unhas dela Ela tava gritando Tirando aquela pedra De dentro da unha dela Não foi, mãe? Tava escrito? Ou você tá... Tu quando faz amor... Eita, quando tu faz amor O que ela faz amor? Qual a cara que tu faz? Com o que? O que é? Tu soube Manuela Tu soube o negócio daí De que? Tu não soube não, foi? De que, mãe? A menina que... Olha lá A nossa edição A nossa edição A minha menina A minha menina Ela pegou... Foi, menina Eu tô não soube A nossa edição O que, mãe? Pois é, ela Ela pegou Ela não filme não Deixa eu te dizer Que você tá com o marido Mandou De que? Vem que eu vou te contar Ô, tu não soube não, foi? Que foi que eu tô... A menina A menina Quando ela pegou Ela não tem que ser Não tem que ser Não, não tem que ser Não, não tem que ser Tá tudo na rua Aí ela chegou Tá na rua espalhada Será? Aí quando ela pegou Ela desceu Aí ela pegou Não, aí calma Tem que ser Que a cara de armazena Daquela... Aí ela pegou Desceu Aí calma Me pegou Deixa eu ver De todo o negócio Aí calma Não foi tu lá Ai, morreu, minha gente Morreu Morreu Quem? Quem tava vivo? Olha Quem botou? Não foi tu Que botou? Ô, mãe Como é o nome da... Tia gravando Tia Não me filme não Só pra mostrar Que tem ela de ouro Eita, meu Deus Não me grave não Isso não é de ouro não Ela foi na rua Dois dez É só pra mostrar É só pra mostrar Como ela tá A vozita Pra mostrar Como é que ela tá A vozita Como é que ela tá Pra mostrar Ela tá com a mão Eu ia rodar Eu ia jogar pela janela Eu ia rodar Eu ia jogar pela janela Ai, que maraca Tá, ué Pra que aí, hein? Tá, mas Tá, mas Todo mundo vê o relógio dela, é Oxi, cadê? Ué Mas, olha, por que tu tá com umas manchinhas? É, ele que meteu a tesoura Ela vai ver na cara Tinha frango Ela já laveu esse fundinho hoje, tia? Ela já laveu esse fundinho hoje? Ela lavou ontem de noite Tu lavou ontem de noite, foi igual Tu já laveu esse fundinho hoje? Se eu lavei Deixa de lavar Não é da clave ninguém Ela lavou ou não, tia? Lavou ontem de noite Você tá raiado? Tu sabe que Como é que tu sabe Que ela lavou ontem à noite? Porque eu sei o horário dela Não é lá Ih, amanhã Ele tá frango Ele tá frango Ele tá frango Mas essa mulher, eu sei É pra cramizar água Que o ensino de água tá caro Mas ele fede Não pode chamar esse nome, não Ricardo, aqui não pode chamar esse nome Ricardo, então Vem cá, então Ricardo, você não é doido, não Viu, Ricardo? Apague Apague, Ricardo Você não é doido, não Viu, Ricardo? Oi, gente Sou uma nova mulher Estou purificada Porque eu não vou mais chamar nome feio Nome brabo assim Não falava mais Porque eu tô linda E o padre que você anda falando? O padre, eu não falo do padre O padre é uma abençoada O padre, minha gentilha O padre está assistindo a gente Perdão, senhor Eu me perdoe Essa pobre pecadora Que eu fique Vai, Valzita Vem pra cá Olha O que essa mulher quer Olha Dois ovos Foi porque quem fez E era dois ovinhos E eu tô grávida, gente Ai chutou Chutou, vozita Eu tô simbora Ela não vai